Famílias aproveitaram um domingo de descanso para conhecer e fazer fotos da aeronave. Primeiro é a beleza, né? O que a gente vê assim de primeira é a beleza. E depois... Uma oportunidade de estar em família, né? Estar em família, trazer as crianças para ver. As crianças se encantam com essas coisas, né? E também por ser do meio... Meu esposo já foi militar há muitos anos, hoje é da polícia. Então é algo que tem de raiz em casa. Então toda vez que tem esse tipo de evento a gente procura prestigiar e é sempre uma honra, um carinho muito grande. Eu acho muito interessante, né? As pessoas têm curiosidade de saber como funciona a vida do militar e hoje é uma oportunidade para a gente conhecer. Vim conhecer aqui o helicóptero, ver o desfile, que foi isso que a gente veio ver e está esperando aí. Um desfile com embarcações foi feito no Rio Negro, o que atraiu a atenção de todos presentes na orla. Para o capitão-tenente da Marinha, o evento é considerado um dos mais importantes da história do Brasil, por ter sido um ponto de inflexão da campanha militar que levou à vitória aliada. A Batalha Naval do Riachuelo, né? Foi uma batalha de extrema importância durante o conflito da Tripte Aliança, também conhecida como a Guerra do Paraguai. Foi uma batalha que ocorreu que foi um ponto de inflexão naquele conflito que contribuiu para a vitória do Brasil naquele conflito. E com relação à Ponta Negra, hoje é uma oportunidade que a Marinha, é a ocasião que a Marinha coloca a aeronave aqui em exposição estática para mostrar um pouco das nossas atividades que o Comando do 9º Distrito Naval desenvolve aqui na Amazônia Ocidental. E a Ponta Negra porque é um ponto turístico aqui, né? Que tem um fluxo de pessoas bastante. E é a chance, é a oportunidade que a gente tem de mostrar também um pouco o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.